Tudo bem, pessoal? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, reverência, reverência, reverência. Farido, desejo uma magnífica semana para todos vocês. Farido, amo vocês, se inscreve no canal, dá o like, dá o positivo, não custa absolutamente nada. Queremos chegar a 220 mil inscritos. E só tu, minha amiga, meu amigo, a maior torcida do Rio Grande, de cada 10 gaúchos, 7 são gremistas, podem ajudar o Farido. Pessoal, deixa eu dizer uma coisa muito boa para vocês. Amanhã tem jogo do Grêmio. Vamos, Grêmio, vamos, Grêmio, vamos, Grêmio. Vamos para cima do Caxias, respeitando o time do Argel Fux, mas vamos, vamos ganhar. Eu quero dizer uma coisa, mais de 40 mil são esperados, hein? Mais de 40 mil são esperados na arena. Pessoal, amanhã tem pré-jogo, tem jogo e tem pós-jogo no canal do Farido Germano. Filho, 100% gremista. Então, amanhã no YouTube, tu vai no canal do Farido Germano Filho. É só gremista, não se compra aqui também, roubou, não tem roubou nada. Aqui é você que faz a transmissão conosco, tá bom? O Grêmio joga amanhã, o Grêmio ganhou em Caxias por 2 a 1 e o Grêmio não vai mudar. Ah, não vai mudar. A informação que disseram é que o Grêmio não vai mudar. Que o Grêmio, amanhã, deve começar o jogo com o seguinte time. Kaique no gol, o titular, Kaique no gol, João Pedro na lateral direita, a zaga com Jeromel, com Kahneman e com Mike na lateral esquerda. O Reinaldo talvez até tenha que ser paciente de uma intervenção cirúrgica, tomara não, né? Tomara não. O meio campo do Grêmio com Vila Sante, que já retornou. Coisa lamentável que aconteceu na Rússia, um atentado sempre deplorável, né? Lastimável. Ele acabou voltando, Vila Sante, Pepe e Cristaldo, que está jogando muita bola. O ataque, Pavão do lado direito. Diego Costa, o nosso centroavante. Diego Matador Costa, Diego Matador Costa, três vezes. Diego Matador Costa, ele é matador. Ele tem, ó, cheiro de gol, ó. Faro de gol, Diego Matador Costa. E do lado esquerdo, a joia grêmista, uma das joias grêmistas, Gustavo Nunes. E o Soteudo, calma lá, o Soteudo está sendo preparado, perdão, o Soteudo está readquirindo condicionamento físico, ficou um bom tempo afastado. Só que o Soteudo está desesperado de fome, como quem não come há três meses um prato de comida. Ele está comendo aquele prato feito. Hum, que arroz, feijão, batata, um bife, dois ovos, tomate. Prato que o passarinho adora comer, né? Prato a cavalo, né? Então, assim o Soteudo está com essa disposição para jogar. Esse é o time do Grêmio. Vamos repetir no pique? Kaique, Kaique é o goleiro, João Pedro, Jeromel, Kahneman e Mike, Vila Sante, Pepe e Cristaldo, Pavon, Diego Costa e Gustavo Nunes. Amanhã, todos na arena, todos na arena. Vamos fazer barulho e mostrar que de cada dez gaúchos, sete são grêmistas. Com o Grêmio, onde o Grêmio estiver. Obrigado, gente. Deus no comando sempre. E não se briga nunca, nunca, nunca com a notícia. Valeu!